Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ai, meu Deus. Ah, é verdade, né? Ela até pediu no realizando pedido. Eu acho. A Mabie contou como um realizando pedido. É verdade. Eu tinha até me esquecido. Você quer fazer uma festa? Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Ok, eu vou convidar todo mundo. Tá bom, vai, Blonde. Ai, não, esqueci. Eles vão fazer as provas finais. Não vai dar deles virem participar. E agora? Ah, oi, Apple. Você vai poder... Ah, não dá. Ah, oi, Raven. Ah, é, não dá também. Maddie, oi. Ah, não. Lizzie? Kitty? Ah, meninas? Ah, não deu. Ash, más notícias. Não deu pra muita gente. Muita gente? Então isso quer dizer que vai vir gente? É, bem, eu não sei. Como assim você não sabe? Acho que só vai ter nós duas na festa. Sério? Então não vai dar nem pra fazer festa, né? Porque só vai vir gente. Mas tá pra comer uma pizza? Beleza, vamos. Vamos, vamos, vamos. Então foi esse meu vídeo de homenagem pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz correndo porque eu tô sem tempo, vamos dizer, né? Por causa que tá acabando o ano, assim. E, tipo, tá acabando as aulas e eu estou com bastante coisa pra fazer. Mas, espero que você tenha ficado feliz com esse vídeo. E as meninas aqui, todo mundo deseja parabéns pra você. Um beijo. E felicidades e muitos anos de vida, Florzinha. Tchau. A gente ainda não foi comer a pizza. Vamos lá comer a pizza. Tchau.